Oi, sou a Gabi Xavier e eu precisei voltar com um vídeo extra logo após o capítulo 120, o último que saiu do mangá de Shingeki no Kyojin. Esse vídeo tem spoiler, já fica aqui avisado que a gente vai falar de mangá, mas é sobre um assunto que tá deixando a cabeça de todo mundo explodindo. Teorias surgiram na internet, pessoas estão achando, caçando coisas num anime e num mangá pra explicar situações que talvez já tinham sido previstas lá atrás. Calma, respira. Já falei que tem spoiler, né? Então vamos comentar o que aconteceu no 120, o que as pessoas estão falando, essas teorias loucas de viagem temporal e provas no mangá, no começo do mangá, será? Então, vamos lá, deixa o seu like porque eu sei que você vai sair muito mais esclarecido depois desse vídeo e o aviso de like é o seguinte, você gosta desse canal? Não adianta apenas gostar, você precisa deixar o like, comentar aqui embaixo, aliás, comente, o capítulo tem muito o que a gente conversar. Se inscreve pra não perder nenhum dos vídeos que estão saindo, às vezes um pouquinho fora disso, mas geralmente terça, quinta e sábado, às 19 horas. E vamos lá. No 120, o que a gente viu foi uma demonstração um pouco mais explícita ali realmente acontecendo do uso da coordenada ou, pelo menos, da sua ativação. Porque, na verdade, o seu uso, né, para esterilizar eudianos ou para libertar colossais das muralhas ou qualquer coisa, isso ainda não foi feito. Mas a sua utilidade de acessar memórias de eudianos atemporalmente, ou seja, até mesmo coisas de pessoas que já morreram e lá no passado, isso é o que a gente começou a ver. E a gente sabe que isso está acontecendo justamente porque quando o Zeke encostou na cabeça ainda viva, com vida do Eren, ele conseguiu ativar a coordenada. O Zeke era uma importante chave. Ele era uma pessoa com o poder de um titã, no caso dele, um original, não era como a Dina, Daina, que era um irracional. E o Eren era outra chave, que era a pessoa com, de fato, o titã primordial, com a coordenada. Ambos juntos foi ativada e eles foram levados para este lugar chamado de coordenada de fato, onde todas as ligações entre eudianos em qualquer local se encontram. onde, teoricamente, está uma menina que seria Emir Fritz. Aliás, isso é assunto para um outro vídeo, mas antes da gente entrar nesse detalhe, vamos entender o seguinte. Primeiro, eles dois estavam ali, mas o corpo físico deles, não. Eles ainda estão, de alguma forma, representados no mundo real. Sim, Shingeki está entrando em abstrações, há várias questões ali que vão derivando de mitologia nórdica, que a gente pode fazer um vídeo sobre isso no futuro, inclusive, mas, sobretudo, a coordenada mexe com memórias. Não parece que nós temos qualquer recurso para que a coordenada reescreva qualquer coisa, que ela modifique, de fato, uma história, inclusive, do passado. A gente não está tratando, até esse momento, com viagem temporal. Existe uma possibilidade, um estudo, uma teoria do Xaver, aquele que criou, justamente, o Zik, após ele entregar aos pais dele, de que, talvez, a coordenada possa ser usada, tenha sido usada, inclusive, já para uma modificação genética dos eudianos. Mas, até nisso, a gente pode entrar numa questão que, talvez, esteja mudando uma memória genética, né? De qualquer forma, são coisas não palpáveis. Não existe, até hoje, qualquer coisa que prove que a coordenada foi utilizada para modificar, factualmente, algo que foi. Ou seja, mudou o passado? Modificou o futuro? O presente? Não. O que a gente começa a ver, então, é que ambos ali, irmãos Yeager, começam a investigar a memória do Grisha. Que teve a coordenada, que teve o primordial, que é o diana, que teve o titã de ataque. E, fatalmente, como nós estamos chegando perto do final do mangá, nós precisamos ver cenas que serão importantes para o leitor e para a trama. Eles poderiam ficar ali durante muito tempo, sim, porque o tempo lá não corre da mesma forma que no presente, no mundo real. Eles ficam anos lá, como o Ziki, teoricamente, ficou. E no mundo real é um instante. Mas, obviamente, apesar de eles poderem pesquisar a vida inteira do Grisha, desde ele fazendo cocô até ele, sei lá, pesquisando e fazendo alguma coisa útil, a gente não pode ver isso. Porque o mangá precisa caminhar. O que a gente viu foi, literalmente, cenas importantes para que, principalmente, o Ziki visse que o Grisha não era um manipulador com o Eren, como ele foi com o próprio Ziki. Tudo que a gente viu de memória teve um uso. Mas aí as pessoas começaram a viajar. Não. Porque o Grisha, ele enxergou o Ziki. E, de fato, enxergou. E faz sentido. Porque o Ziki estava ali presencialmente, fisicamente? Não. Ele não estava viajando no tempo. Era uma memória. Da mesma forma que o Ziki estava vendo uma memória com o Eren, ele próprio, o Ziki, era uma memória, uma abstração. Uma memória espiritual, o que seja. Entenda que, fisicamente, ele não estava ali. Mas, como a coordenada, ela está ligando todos os eudianos, possibilitando, portanto, que esses irmãos estejam vendo as memórias do pai, as memórias deles mesmos, a figura abstrata deles mesmos, pode acabar interferindo e causando quase um bug, uma mínima interferência apenas visual do Grisha conseguir enxergá-los ali. Ou do bebê Eren conseguir enxergá-los ali. Mas essas duas cenas não parecem ter tido qualquer consequência para o futuro daqueles mesmos personagens. Sequer aquela cena lá atrás, que também parece ser uma clara interferência da coordenada, do Eren Kruger falando de Mikasa e Armin muito antes deles nascerem, inclusive, tem vídeo aqui no canal comentando sobre isso ser a coordenada agindo há muito tempo, até isso, não teve qualquer praticidade ou qualquer consequência, de fato, na vida real. Foi uma interferência, um bug, uma memória, uma abstração, agindo na outra memória e pronto. Só. O Grisha, nessa memória, não passou a agir diferente, porque, teoricamente, achou que tinha visto o Ziki mais velho. Ele, inclusive, achou que era um delírio. O bebê Eren não começou, de repente, a ter alucinações e ficar louco e compulsivo por causa daqueles dois estranhos que ele enxergou em determinado momento na sua fase bebê. Pelo menos eu acho que não. O Eren é doido porque é mesmo. Então, a gente não pode começar a viajar e acreditar que isso tudo agora vai fazer a gente, primeiro, rever o mangá inteiro com os dois passeando e vendo, interferindo nas cenas e a gente descobrindo que tudo aconteceu, na verdade, porque os dois estavam ali, e dois, a gente não pode imaginar também que tudo, cada sombra, cada ponto que aparecer no mangá vai ser os dois passeando. De novo, porque, na verdade, eu acredito que eles só vão enxergar nos próximos capítulos, que seja só no próximo, as cenas e memórias que forem pertinentes para ter algum efeito neles, nos dois. E, de fato, essa leve interferência de pessoas acessando memórias e a própria pessoa da memória acabar num paradoxo temporal vendo quem está a enxergando, já tivemos dicas disso outras vezes, como eu falei do Eren Kruger, ou quando o Eren tem uma memória da Frida Reiss se olhando no espelho e dá a impressão de que a própria Frida o enxerga através do espelho, não o seu próprio reflexo, mas a ele. E agora a gente pode acreditar que isso realmente acontece, mas, de novo, não tem alguma consequência algo que tenha acontecido por causa dessas mínimas interferências dos caminhos se cruzando. É natural que aconteça, mas não tem viagem temporal, ninguém está corporalmente viajando, mas surgiam, de qualquer forma, as comparações. As pessoas estão pegando uma cena do mangá lá atrás, em que o Eren transformado em Titã, ainda sem controle, ele dá um soco no telhado tentando acertar a Mikasa e tem dois pontinhos lá que se você der um super zoom assim no prédio parecem duas pessoas que não parecem com o Grisha e o Eren. Mas aí todo mundo já pirou, meu Deus, o Isayama pensava nisso desde o início. Cada vez mais, eu não duvido, eu acredito que ele realmente pensava em várias dessas coisas desde o início. A história mostra pontas lá atrás que fecham agora apenas foreshadows bem utilizados, mas nesse caso, dá um zoom. Por que eles iam estar ali? Por que a gente vai, de repente, encontrar os dois enxergando essa cena do Eren como Titã? Qual a praticidade disso? Mais que isso, você dá uma subidinha na imagem e dá o zoom na janela de cima. Tem duas pessoas com o mesmo contorno lá também? Não! É o formato do prédio, da janela, é a arquitetura. É claro que embaixo tem uma proporção diferente, eu acho mal feito, inclusive, mas nada novo sobe o sol em Shingeki. No máximo, é uma janela levemente diferente no seu contorno, na sua moldura. Mas o buraquinho, a parte vazada, é exatamente igual em cima. Se você quiser viajar muito, então tem duas pessoas em cima também. E de novo, mesmo que seja, por que a gente vai caçar? Qual a praticidade? Qual a consequência deles estarem ali nessa cena? Não vou dizer que o Isayama não coloque isso em qualquer outra cena, mas eu imagino que, se a gente encontrar isso em qualquer outra cena, se de repente eles passarem por uma memória, e, de fato, depois a gente volta naquele quadro daquela memória que a gente viu lá atrás, no volume 3, de repente eles estão lá, não vou dizer que o Isayama não fez isso em nenhum momento, mas eu acredito que, se ele tiver feito, a pista vai ser eficientemente bem utilizada, com algum propósito, alguma consequência, não uma cena qualquer, por que é uma cena qualquer essa? E bem, gente, eu espero que notando a arquitetura do prédio, de qualquer forma, da janela de cima, já fica explicado que, acho que não, não são pessoinhas, muito improvável ser. Outra situação que tem, é apenas no anime, que há um figurante qualquer, uma figura qualquer, que poderia ser um Eren, não adulto, parece muito mais um Eren criança, jovem, ali perto das próprias crianças, que a gente já conhece, Eren, Mikasa, Armin, tá, de novo, ele poderia estar ali, mas com que uso? Pra quê? Sozinho? Pode ser que seja um easter egg, que no anime quiseram colocar? Improvável, difícil, cena aleatória, mas pode ser. Mas nada comprovado, nada leva a isso, é impossível a gente afirmar, e a gente começa a entrar numa histeria, muito louca. É mais fácil a gente aguardar essas cenas, e caso, como eu disse, alguma memória se repita, o que eu acho que não deve acontecer com grande quantidade, porque o legal agora é a gente visitar memórias que ninguém viu, pra ter consequência nos Jäger, mais novos especialmente, mas se a gente revisitar uma memória que já aconteceu, aí a gente volta no mangá e vê se há um foreshadow, se há uma pista. Por enquanto, ficar caçando, e achar qualquer sombra, qualquer buraco, qualquer formato, e falar que é uma pessoa, legal, gente, mas não faz sentido. A gente tem que entender primeiro como a coordenada funciona, e por mais que haja mistérios, estamos sempre vivenciando mais detalhes, e mais coisas, e mais explicações, sim. Pra mim, a própria origem da Emir Fritz, tá sendo cada vez mais questionada, mas isso é um outro vídeo super interessante, que ainda vai sair, mas não dá pra gente viajar numa fissura, de viagem temporal, de mudanças cronológicas, não. Quando eu fiz o meu review, eu comparei com Game of Thrones, quem já assistiu, vou falar um pouquinho de um detalhe da história, quem não assistiu, cuidado, mas, por exemplo, o personagem Bram, quando ele encontra o Corvo de Três Olhos, quando o Corvo tá revisitando certas memórias com o Bram, eles fazem exatamente igual acontece agora em Shingeki. Eles vão caminhando pelas memórias, e acontece uma mínima interferência, por exemplo, numa memória, justamente do pai do Bram, e o Ned, o seu pai, acha que o vê, ou sente uma brisa, como foi explicado depois, mas tem uma mínima interferência, que praticamente mesmo, não teve qualquer ali consequência. Depois, a gente tem sim uma questão temporal, um erro, que acontece e gera algo muito ruim para o Hodor, mas foi algo isolado. Lembrando de novo, que o funcionamento dinâmico em Game of Thrones é diferente, apenas a representação visual foi muito parecida, mas em Game of Thrones também as pessoas começaram a viajar, e falar também que de repente tudo que aconteceu no mundo, foi por causa do Bram usando de forma equivocada, essa visita às memórias, mas esse é um recurso muito perigoso, eu não vou dizer, por exemplo, que a semelhança do que aconteceu com o Hodor, o Isayama não vai fazer nada parecido, próximo, semelhante, memórias cruzadas, que de repente geram uma consequência lá na frente, eu ainda acho, vou dizer de novo, falei isso inclusive no podcast exclusivo sobre o final de Shingeki, que a memória do Eren no começo do primeiro capítulo, do primeiro episódio, é uma interferência, uma memória do próprio Eren no futuro, eu também acho que a memória que chegou no Eren Kruger, resumidamente aqui, é uma memória também do Eren do futuro, que possivelmente se arrependeu de seguir o caminho do ódio, mas ainda assim, são memórias que chegam num ciclo fechado, e eu acho difícil que Shingeki vá a Leinsteins Gate, por um caminho beta, por uma rota alfa, e a gente veja um momento em que de repente o Eren interferiu, e coisas diferentes aconteceram, eu acredito no ciclo fechado, para quem assiste Dark de qualquer forma, para a gente sair do ciclo, tem que ter um multiverso, e eu espero que Shingeki, na sua reta final, não entre nesse caminho, não entre nessa explicação, não há de qualquer forma, nenhum indício de que isso está acontecendo, se acontecer, não vou dizer que não vai, mas se acontecer, eu espero que venha de forma muito mais bem explicada, com foreshadow muito mais eficiente, do que bonequinhos na janela, que parece com a janela de cima, de verdade, espero que seja algo melhor que isso, por enquanto, coordenada continua, abstração, representação de memórias, presença virtual, espiritual, mensageira, de quem está enxergando, e leves interferências, porque a memória de quem está vendo, acaba cruzando, às vezes, com a representação da própria memória, que está sendo observada, um bug, o cruzamento, porque os anos estão todos ligados, e se você usa, esse cruzamento para ver alguma coisa, essa mínima interferência pode acontecer, nenhuma consequência prática na realidade, apesar disso, até agora, eu sei, a história está confusa, mas ao mesmo tempo, várias pontas estão fechando, e várias teorias sobre a origem, estão surgindo na minha cabeça, eu tenho certeza que vocês vão curtir, deixa só eu melhorar um pouco, aqui, a minha arquitetura de interpretação, daqui para frente, mais vídeos vão sair no canal, eu tenho certeza que você vai curtir, para caramba, mas deixa aqui embaixo, vocês querem um vídeo respondendo, perguntas, para a gente conversar, sobre o capítulo 120, se vocês quiserem, me seguem no Instagram, que eu vou fazer perguntas, lá para vocês, daí a gente faz, mais um vídeo, mais detalhado, e vocês trazem as suas teorias, mas já vai deixando aqui embaixo, porque eu quero saber, o que vocês já estão pensando, para eu entender, por que caminho vocês estão indo, apesar das minhas explicações, você acha sim, que naquele prédio, eram os dois, e a utilidade é nenhuma, mas eram os dois sim, você achou mais alguma cena, melhor aplicada, ou sei lá, semelhante a essa, em que mais os dois bonequinhos, são os dois irmãos, observando tudo, e ficando lá, numa eternidade, revendo a história de Shigeki, porque eles curtem para caramba, me fala aí, eu quero a sua opinião, apesar de tudo, eu sei que eu pareço estar aí, um pouco desesperada, de quebrar fake news, na cabeça das pessoas, mas é só porque eu acho, que a gente tem que ter muito cuidado, antes de espalhar, qualquer informação, fandom de tudo, quanto é lugar do Japão, de todos os países possíveis, no Reddit, estão pirando, com essas teorias, sem nenhum embasamento, ainda, cuidado, calma, a gente vai pegando, as informações, e pistas sim, aqui nesse canal, a gente já pegou, várias pistas, antes das coisas acontecerem, mas com um pouquinho mais de sabedoria, e responsabilidade, beleza? Deixa o like, eu também estou aqui, num terreno instável, pode ser que eu me surpreenda, com tudo, se você acha que eu estou equivocada, me conte, porque eu quero saber a sua opinião mesmo, like, se inscreve, e a gente se vê, em todos os próximos vídeos, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho